Boa noite, meus irmãos. Confesso que é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Eu queria deixar registrado também o nosso abraço aos amigos internautas que acompanham a Rede Amigo Espírita, pelo canal da Rádio Amigo Espírita também, que sintam-se todos abraçados, envolvidos, pelas vibrações que nós começamos a emitir nesse ambiente. Então, hoje nós estamos aqui na abertura do Mês Espírita e nós temos um tema bastante delicado para tratar. A questão da força do pensamento positivo. E pensar é um ato comum a todos nós. Todos nós pensamos. O que altera um pouco é a qualidade do nosso pensamento. Porque o pensamento é um atributo do Espírito. Então, todos nós pensamos frequentemente e constantemente. O que difere, então, uma pessoa da outra é a maneira com que ela está gerando essas energias. Porque pensamento, acima de tudo, é energia. Então, quando nós pensamos, nós estamos movimentando energias. Nós emitimos vibrações. E André Luiz, ele nos diz assim, que pensamentos, ele é uma onda, uma corrente eletromagnética que tem características físicas, químicas. E que o pensamento, ele adquire forma, conforme assim o desejarmos. Então, toda vez que nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas. Nós estamos plasmando imagens fluídicas. Então, quando nós estamos aqui na casa hoje, cada um de nós tem alguma coisa na mente. Cada um de nós estamos pensando algo. E aí a gente fala assim, mas será que os Espíritos podem ver? Kardec fez essa pergunta no livro dos Espíritos. Os Espíritos veem os nossos pensamentos? Vocês acham que sim? Vem. Porque tudo que nós pensamos, nós mantemos aqui no nosso campo mental, as imagens. Então, os Espíritos nos localizam pelo teor da nossa vibração e também pelas imagens que nós estamos plasmando e emitindo. Vamos lá. Como é que muitas vezes os Espíritos se ligam a nós? Nós estamos num ambiente comum, há muitas pessoas. Mas também sabemos que existem Espíritos aqui. E às vezes os Espíritos se afeiçoam a nós. Por quê? Porque eles observam o nosso campo mental e veem a que tipo de pensamento nós somos dados. Então, vamos supor, o alcoólatra, ele está sempre pensando na bebida. E conforme ele vai pensando, ele vai criando as imagens aqui. Então, é fácil identificar qual a tendência do outro. Assim se dá também com o sexólatra. Todas as imagens que ele vai criando, vai ficando aqui na sua tela mental. E é fácil, então, os Espíritos localizarem isso. Então, é muito comum encontrarmos essa situação. Logicamente, que com o nosso olhar comum, se não fosse médium-vidente, nós não vamos enxergar isso. Mas no mundo espiritual isso é escancarado. Os Espíritos percebem as formas, pensamentos que nós criamos. Então, nós somos identificados por aquilo que nós pensamos. Aqui, muitas vezes, dá para a gente camuflar o que vai no nosso pensamento. Mas no mundo espiritual não dá. No mundo espiritual, eles nos localizam. Então, nós temos que entender que toda vez que nós pensamos, nós estamos movimentando energias. Mas de onde vem essa energia toda? De onde sai toda a energia que compõe o nosso universo? De onde veio essas energias? Como é que chama essa energia? Bom, vamos lá, então. Allan Kardec, na Gênesis, vai falar da formação do universo. E vai falar também do fluido cósmico universal, que é uma energia que envolve todo o universo, todo o planeta e todos os seres. Então, nós temos essa energia que saiu da mão do Criador e possibilitou a nós as formações que nós encontramos hoje. E aí, com a ação do Espírito, ele vai formando suas realidades. Vamos lá. Todos nós pensamos, então? Tem jeito de parar de pensar? Quem consegue parar de pensar? Não pensem agora numa maçã vermelha. Não pensem. Eu não sou médio-vidente, mas pela risadinha sem graça, todo mundo está enxergando uma maçã vermelha. Não pensem agora numa borboleta amarela voando. Tem várias borboletas voando. Porque é impossível conter o nosso pensamento. Agora, vamos entender. E quando isso tem a ver com o nosso sentimento? Quando nós começamos a pensar algo que não é bom. O que nós podemos fazer para cessar essa corrente, essas ondas e essa frequência que nós entramos e nós não queremos entrar? Porque nós sabemos, muitas vezes, que nós fazemos conexões com outras mentes que estão pensando na mesma sintonia que a gente. Não é? Muitas vezes nós, por invigilância, começamos a pensar o mal. Podemos estar sendo influenciados por outras mentes que também pensam mal e desejam mal. E muitas vezes continuamos nesse clima sem nos darmos conta. Sendo que Jesus sempre dizia assim, olha, vigiai e orai. Mas na questão do pensamento, o que vem a ser o vigiar, então? Vigiai significa preste atenção. Olha o que você está trazendo para o seu mundo íntimo. Olha o que você está trazendo para o seu campo mental. Então, pensamento é algo que não tem como nós pararmos, mas tem como escolher que tipo de pensamento nós estamos guardando no nosso campo mental. Porque, veja bem, o ser pensante é o espírito, não é o espírito? E nós somos o quê? Uma tríade. Nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico. Mas quem pensa é o espírito. O perispírito, ele registra todas as ações. E o corpo físico, ele reflete tudo isso. E na questão das sintonias e das vibrações, conforme o teor das vibrações que nós estamos emitindo, e muitas vezes também recebendo, nós podemos desarmonizar todo o nosso corpo físico. Todo o nosso corpo físico. Porque depende de nós a manutenção das energias que nós desejamos ter. Então, se eu sei que tudo vem de Deus, que as energias vêm de Deus, e que pela prece eu posso realmente buscar essa fonte de energia, Então, o que eu preciso fazer para me manter saudável? Para me manter conectada com as esferas superiores? Eu tenho que buscar direto na fonte. Pedir para Deus me dê energias para eu me recompor, para eu me reestruturar. Não é assim? Porque muitas vezes nós esquecemos da ação da prece. A ação da prece é fundamental na nossa vida. Porque pela prece nós entramos em contato direto com os seres superiores, com Deus. Será que Deus escuta as nossas preces? Será que Deus se preocupa com os problemas que nós estamos passando? Esses problemas tão corriqueiros e cotidianos, será que Deus se preocupa? No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que sim. Que Deus se ocupa dos nossos sofrimentos. Então, a ação da prece é muito importante. A prece não é só para pedir, mas nós podemos usar a prece para agradecer, para glorificar a Deus tudo que nós já temos. E como é que se dá, então, essa prece diretamente para Deus? Pelo impulso da vontade. Quando eu desejo, eu movimento recursos em mim. Então, o meu pensamento, ele ganha velocidade. O pensamento não é o que é mais rápido do universo? Supera a velocidade da luz? Não supera? É instantâneo. Então, instantaneamente, eu posso solicitar a Deus que me dê energias, energias que me dê esse fluido para sustentar as lutas do meu dia a dia. Então, nessa ação da prece, é onde eu me abasteço para continuar nas lutas do cotidiano que todos nós enfrentamos. E quando se trata de pensamento positivo, nós precisamos entender que o pensamento positivo, ele vai gerar saúde em mim. Veja que pensamento é tão poderoso, que o nosso pensamento, ele é capaz de organizar toda a estrutura física. Pela minha mente saudável, eu posso organizar todas as células do meu corpo e gerar saúde. Mas se eu descuidar e me acostumar com as baixas sintonias, vibrações ruins, pensamentos ruins, eu posso desarranjar também todas as estruturas da minha célula. Então, o que nós queremos? Fisiologia ou patologias? Está aqui. E um ditado da antiguidade, ele dizia assim, olha, mente sã, corpo, é a mente. A mente é poderosa. E isso a doutrina espírita nos ensina há muito tempo. Então, cuidado com o que você está pensando. Não se demore demais nos quadros quadros de desolação, de tristeza, de revolta, de indignação, porque isso vai gerar em você mal-estar. Porque não é o espírito que é o ser principal que pensa. Se o espírito começa a pensar numa frequência ruim, as energias vão ficando como? Ruins. E você vai trazendo para dentro de você energia ruim. E todo o seu corpo vai sentir essas energias ruins. A ponto de, ao longo do tempo, nós nos desarranjarmos célula a célula. desequilibrar nossas células e ficamos vulneráveis à doença. Veja bem. Nossas células, elas possuem um fluido que se chama fluido vital. É o fluido da vida. Todos nós temos. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque nós estamos animados pelo fluido vital. Toda a nossa célula tem energia vital, ou seja, energia da vida. porque nós sabemos onde é a fonte. A fonte não é Deus? Então o espírito, que é o ser pensante, busca em Deus as energias para se manter. Mas, de repente, eu não lembro mais de Deus. Eu começo a viver no dia a dia, com as minhas preocupações mundanas, não lembrando da prece, do recolhimento, da meditação. Eu começo a consumir as minhas próprias energias, sem a fonte de renovação. E por eu pensar de maneira tão equivocada e afastada do que é sublime, as minhas células vão ficando desarmonizadas, desenergizadas, vão ficando frágeis. E como elas estão tão frágeis, porque está faltando energia da vida, as células que vão adoecendo naturalmente, elas vão proliferando sem controle. E isso vai acarretar o quê? As doenças. Entendeu? De onde é que nascem as doenças? Porque o câncer começa assim. Porque nós produzimos células cancerígenas todos os dias. Só que nós temos um sistema imunológico que combate essas células doentes. E todo dia nós temos saúde. Só que se nós nos encontramos nessa faixa vibratória tão pesada, tão desanimada, tão sem vontade de viver, nós não temos energia o suficiente para imantar essas células com saúde. E aí nós vamos adoecendo. E as células vão perdendo a vitalidade. E as doenças, as células ruins, vão multiplicando a ponto de gerar doença no nosso corpo físico. Porque quando o corpo físico adoece, significa o quê? O seu campo mental já adoeceu. O espírito nunca adoece. Se a gente às vezes fala assim, é só para figurar. Mas o espírito, a essência, nunca adoece. Mas os corpos, sim. O nosso corpo mental adoece. E aí ele vai refletir no corpo físico, no perispírito e no corpo físico. Então, se o corpo está doente, é porque o teu corpo mental está doente. Então, nós temos que fazer o quê? Começar a tratar. Então, geralmente, depois que a doença apareceu no corpo físico, nós temos que fazer o caminho contrário agora. Começa a tratar o corpo, procura o tratamento espiritual, procura reorganizar a sua mente, procura gerar pensamentos positivos, positivos, saúde. Para quê? Para que todo o teu sistema imunológico volte a produzir saúde. As imunoglobulinas começam o quê? A fortalecer todo o sistema sanguíneo e você vai adquirir saúde com a forma de você pensar. porque nós somos criaturas que precisam da ordem do Espírito para funcionar. O Espírito é soberano. E muitas vezes nós entramos nos quadros tão doloridos e deixamos que a tristeza leve toda a nossa vontade de viver. E aí nós não nos lembramos que somos uma usina atômica que precisa de energia para continuar a vida. E aí entramos em tristeza, em depressão, e esquecemos de reagir. Não podemos ficar tempo demais nesses estágios, porque isso vai nos desarmonizar, desequilibrar. Então, muitas vezes, nesses processos de altos e baixos, onde nós encontramos períodos de grande tristeza, desperte a sua mente. Vamos compreender que nós somos filhos de Deus, que nós temos a fonte da energia da vida. E nós podemos pedir para Ele nos fortalecer, porque nós precisamos gerar saúde em nós. Até pouco tempo atrás, havia um discurso duro, dizendo assim, que o nosso sistema emocional era capaz de gerar doenças. Alguém aqui já foi no médico e o médico disse assim, olha, essa diabetes do senhor, ela é emocional. Olha, essas crises de epilepsia da senhora, ela é emocional. Olha, a sua pressão alta é emocional. Alguém já passou por isso? E por que ninguém nos disse, olha, você pode gerar saúde? Você não pode só gerar doença. Você é capaz de gerar saúde? Por que você não vibra o bem para gerar saúde? Por que você não fala assim, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, e nada vai me faltar? Então eu tenho que acreditar que eu também posso gerar saúde, porque botaram na nossa cabeça que nós podemos desenvolver doenças, mas ninguém nos ensinou a pensar que nós podemos gerar saúde. Nós podemos gerar bem-estar, porque o nosso mundo íntimo é construído por nós. Começa tudo no nosso campo mental. Que vida você quer ter? Uma vida plena, feliz, com otimismo? Que jeito você está vibrando? Quais os pensamentos que você está cultivando para ter essa vida? Ah, mas é muito difícil. É muito difícil vibrar otimismo 24 horas por dia. E qual é a sua vontade de ser feliz? Porque pensamento e vontade têm que caminhar juntos. Pensamento e vontade caminham juntos. Eu quero muito ser feliz. Quais os projetos que você desenvolveu para ser feliz? E quanto tempo do seu dia você utiliza potencializando essa vontade para ser feliz? Ah, é uma ideia que eu tenho, e se a vida permitir um dia eu vou ser feliz. Mas o que você está fazendo? Quais recursos íntimos você está movimentando para ser feliz? Quais pensamentos? Qual é a plataforma do teu trabalho? Porque ninguém vai ser feliz com o braço cruzado. Nós temos é que movimentar energia, sim, para sermos felizes. Não tem como os espíritos afastar o mal de nós. Não tem como, meus irmãos. E eu vou explicar por quê. Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos dizem assim para Kardec, olha, não tem como nós afastarmos o mal das pessoas. Mas nós podemos, pela ação do pensamento, influenciar ideias que vão afastá-los do caminho do mal. Então, se eu estiver caminhando aqui e não perceber que o meu pé enrolou no fio do microfone, eu vou cair. Eu vou cair. Porque é uma lei natural. O fio não vai desaparecer para eu não cair. Os espíritos não vão desmaterializar o fio para eu não cair. Mas o que eles podem fazer para evitar o mal? Me intui. Cuidado com o fio que está enrolado no seu pé. Aí eu vou prestar atenção. Entendeu? A mesma coisa o carro. Você vai fazer uma viagem. Ah, eu estou protegido. Sim. Mas você já fez a revisão? Você viu os pneus, os freios? Porque os espíritos não podem ser mecânicos na estrada. Eles não vão consertar o seu carro para você não sofrer o acidente. Mas o que eles podem fazer? Influenciar o teu pensamento. E aí a gente fica com aquilo na cabeça. Nossa, eu vou viajar. Eu preciso fazer a revisão. Eu preciso fazer a revisão. Então é como eles podem atuar nas nossas vidas. Influenciando os nossos pensamentos. Entendeu? A nossa relação com o mundo espiritual é através do pensamento. Quando nós começarmos a entender que somos espíritos e vamos continuar vivendo no mundo espiritual, nós vamos nos empenhar mais, com mais vontade para modificar a nossa maneira de ser e de pensar e de sentir. É porque nós ainda não acreditamos que somos espíritos e que vamos continuar vivendo. Porque nós não fazemos projetos para amanhã. Os nossos projetos são estanques. Eu faço projeto para hoje, para um ano, mas nunca eu fiz um projeto para daqui a 100 anos. Sinceridade. Quem já fez um projeto para a próxima reencarnação? Já pensaram? Não. Nós não sabemos. De repente, vai que não é. Então nós precisamos acreditar que somos espíritos. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Comece a educar o seu filho bem hoje. Coloque valores de família nele, porque um dia você vai ter que voltar como avô. Vai ser seu avô. Os filhos de hoje. Eduque para receber, para te tratar bem. Então, meus irmãos, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. O pensamento são as mãos dos espíritos. Os espíritos não têm braço, não têm mão, não têm perna. Então como é que eles podem agir para nos ajudar? Através do pensamento. Através do pensamento eles podem nos influenciar de maneira tão boa que nós vamos acertando o caminho sem grandes escombros. Mas para isso eu preciso de uma coisa que chama sintonia. A sintonia é buscar me elevar a ponto de eu receber as influências do alto. E é fácil manter sintonia? Não. Porque volta e meia nós escorregamos. Nós caímos na queixa, na lamentação e nos permitimos tempo demais na tristeza, na angústia, na revolta. E aí nós não temos sintonia com os espíritos superiores, não. Nós vamos ter com espíritos iguais a nós ou inferiores. Não que nós não sejamos inferiores, somos. Mas estamos lutando. E nós temos a vantagem de estar na carne. Não é? Aprendendo, dando o nosso testemunho. Porque, veja bem, todo o nosso corpo físico, ele é comandado pelo sistema emocional. É o sistema emocional que aciona o sistema imunológico. Lembra que eu falei, então, que nós acreditávamos que a gente podia gerar as doenças com a forma de pensar? Pois é assim. O teu sistema emocional, quando ele está equilibrado, quando ele está potente, quando ele está acreditando em Deus, ele vai mandar ordens positivas para o teu sistema emocional ativar e continuar o quê? Vivo. Então, é ele que vai direcionar todo o seu sistema imunológico. Mas, se nós estamos depressivos e sem vontade de viver, nós não damos ordem nenhum. Então, muitas vezes, algo que parecia uma coisa tão pequena, fisicamente vai se transformar num transtorno. Mulher, quando vai na manicure fazer a unha, de repente, se ela não estiver num período bom, de alegria, de equilíbrio, pelo menos, de bem-estar, e der aquele cortinho, se ela estiver com muita tristeza, com depressão, com angústia, com vontade de não viver mais, aquilo começa a inflamar, porque não está reagindo. O sistema emocional dela não está dando ordens positivas para o sistema imunológico agir. Mesma coisa quando a gente vai fazer uma cirurgia. A cirurgia precisa que nós estejamos num clima bom de serenidade, de tranquilidade. Para quê? Para a recuperação ser boa. Senão, aquilo que podia ser tão rápido, fica meses para cicatrizar, para parar de doer. Então, tudo tem a ver com a nossa maneira de pensar, de sentir, de vibrar. E nós não podemos nos permitir tempo demais de tristeza. Porque todos nós podemos ficar tristes? Eu gosto dessa pergunta. Nós podemos ficar tristes? Podemos. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos e, muitas vezes, a tristeza dói. Mas dói de certo ponto que a gente não tem mais vontade de continuar a luta. Muitas vezes, alguém que nós amamos foi embora mais cedo. E a gente não tem mais vontade de continuar. Muitas vezes, aquele emprego tão sonhado deixou a gente tão frustrado, tão pessimista e não tem vontade de continuar. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente confiava tanto, que tinha tantas expectativas, nos trocou, nos traiu, nos feriu. E nós não temos vontade de continuar. mas nós temos o dever de continuar. Porque Jesus, o nosso modelo e guia, ele aguarda que nós saiamos vitoriosos dessa reencarnação. E ele está no leme das nossas vidas. Ele continua no leme das nossas vidas. Por isso que nós não podemos desesperar. Com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, nós não podemos acreditar que estamos órfãos. Não estamos. Nós estamos apostos, como bom soldado, aguardando o que? A modificação que vai começar de nós. Então, tristeza é comum a cada um de nós. O que nós não podemos permitir é tempo demais na tristeza. Vivenciar o luto, por exemplo, é necessário. Nós precisamos passar pelo luto. Se nós perdemos alguém que amamos e a pessoa faz falta e está doendo, nós temos que chorar, nós temos que sofrer, nós temos que vivenciar as etapas para a gente não se culpar depois pelo choro contido, pela mágoa, pelo ressentimento. Nós não podemos. Então, nós temos que vivenciar todas as etapas da vida. Só que com a lucidez de saber que somos espíritos e é uma experiência na matéria, vamos voltar. Mas vamos voltar vitoriosos. Então, André Luiz, ele nos diz assim, que dois terços das nossas enfermidades hoje, ele é gerado por nós mesmos, pela maneira de pensarmos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte citação. A maioria das vossas aflições são geradas por vós mesmos. a maioria. E André Luiz dá esse número. Então, um terço do que nós passamos aqui de provação, um terço realmente é provação. É o teste, é o testemunho que nós estamos dando de algo que será bom para nós. Mas dois terços, não. Dois terços é a maneira equivocada que nós ainda temos de gerar a nossa vida, de gerenciar, de viver. Então, nós vamos equivocando a ponto de desequilibrar a nossa mente. A ponto de desequilibrar a nossa mente. E missionários da luz, André Luiz, ele dá um exemplo que eu vou compartilhar com vocês para ver como que a maneira com que nós estamos pensando afeta a vida nossa e das pessoas. Então, no Missionários da Luz, André Luiz é convidado para fazer uma visita num lar, onde haveria uma assistência espiritual. E ele, então, encontra uma moça gestante e o seu marido na casa. E aí ele vai se inteirar da história. O que aconteceu? A moça engravidou, o casal, a moça engravidou, e ela trabalhava fora para ajudar o marido nos recursos financeiros do lar. E conforme a gestação foi avançando, ela tinha alguns problemas de saúde, uma anemia profunda, pela falta de alimento necessário. E ela teve que parar de trabalhar para garantir a gravidez até o final. quando ela parou de trabalhar, o marido começou a ficar preocupado. E ele pensava assim, mais um para sustentar, menos dinheiro para botar dentro do lar. Como eu vou dar conta? Uma criança vindo agora, como eu vou dar conta? Eu não tenho dinheiro. E ele começou a vibrar numa sintonia e gerava uma energia tão ruim, e isso inconsciente. O marido não tinha consciência das energias que ele estava gerando dentro do lar. E aquelas energias deletérias, do inconformismo, da preocupação excessiva, foi impregnando toda a esposa. E aí a esposa, avançando a gestação, ela ia sofrer um aborto de tanta energia negativa que estava envolvendo ela e o feto. E aí a espiritualidade, alerta como sempre, parte em socorro aquele casal. Então chegaram à noite, eles foram ministrar passes na gestante, a fim de que? Retirar toda a energia pesada e deletéria que o marido inconscientemente ficava vibrando para a esposa. E aí que eles fizeram, canalizaram todas as energias ruins e ela ia expelir junto com a urina, tinha encaminhado para a bexiga. E a espiritualidade faz o passo então, revigorando-lhe a saúde. E depois vai atender o feto, porque ele precisava nascer. Estava na programação reencarnatória e aquela gestação tinha que chegar até o final. Então eles foram socorrer. Olha a ação do mundo espiritual na nossa vida. Então nós não estamos abandonados aqui. mas nós podemos fazer muito com a maneira de pensar, solicitar a ajuda do mundo espiritual, pedir discernimento, pedir muitas vezes força para que essas doenças que vão se aproximando de nós não nos derrubem, que a nossa maneira de pensar não desequilibre o nosso corpo físico, porque nós podemos gerar saúde sim. Nós podemos a cada dia nos fortalecer. Então quando a gente fala da ação da prece, do pensamento positivo, nós temos que entender isso, que nós estamos mergulhados, e Paulo dizia assim, estamos mergulhados em Deus, porque tudo vem de Deus. E se Deus é a fonte de toda energia, por que nós estamos morrendo a míngua? por que nós perdemos o endereço de Deus assim, e não lembramos dele na hora que está doendo, principalmente? Por que nós abrimos mão, muitas vezes, de pedir para que ele possa nos sustentar? Que ele possa nos trazer realmente vida? E veja que os espíritos, eles vão atuando na nossa vida, e eles têm sempre o cuidado de deixar o mérito para nós. Eles nunca nos constrangem, nem a ação do bem deles. Então, na questão da influência, do pensamento, eles nos induz, e nós consideramos ainda que fomos nós que tivemos as ideias brilhantes, que nós tivemos um insight, e de repente fizemos a melhor escolha. Então, eles não querem, eles não querem o bônus disso. Isso fica para nós. Mas a nossa posição agora, de espíritos, espíritas, é compreender que o nosso papel diante do mundo, nesse exato momento, é de alguém que despertou para a nossa realidade transcendente. Ao invés de nós nos contaminarmos com tanta ideia negativa, com tanto pessimismo, com tanto ódio, com tanta agressão, é dizer para nós mesmos, eu sou espírita, e eu sei que Jesus está no leme dessa embarcação, o que eu posso fazer para colaborar é mudar a maneira de eu pensar. Se eu não sou capaz de colaborar com o bem ainda, que eu posso me silenciar diante do ódio, da indignação, diante das lutas que eu não sou capaz de lutar. Mas eu preciso me sustentar para isso. Eu preciso realmente entender que se eu começar a usar todos os recursos divinos que eu tenho, porque nós somos possuidores de recursos divinos, gente. Vocês já pensaram quanta riqueza nós temos? Nós temos a voz para expressar aquilo que está lá dentro. Não temos? Nós temos as mãos para o trabalho, nós temos os pés para andar, e, no entanto, muitas vezes esses recursos vão passando e nós não nos damos conta. Muitas vezes é necessário eu perder algo para que eu possa dar valor naquilo que eu já possuo. Então, quando sentimos ameaçado por uma doença, aí, então, eu começo a valorizar a minha saúde. Não é assim? Às vezes, nós temos as pessoas que convivem conosco não são as mais fáceis, mas são aquelas que Deus cuidadosamente permitiu que estivessem ao nosso lado. Às vezes, nós perdemos para começar a dar valor. Então, nós somos possuidores de muitas riquezas, e, quando nós aprendermos a utilizar todos os dons a benefício do outro e a meu benefício, eu vou encontrar uma sintonia mais elevada, porque eu vou me tornar um instrumento, um instrumento do bem. E Emmanuel, ele diz assim, numa mensagem que chama Aceio Verbal, ele diz assim, que da sua boca não parta nenhuma palavra torpe, mas que de sua boca apenas saia palavras que vão promover a edificação. Então, o que nós estamos fazendo? Porque primeiro nós pensamos, não é assim? Depois nós sentimos, e depois nós vamos falar. E o que nós estamos falando? O que nós estamos falando? O que tem no nosso coração que nós estamos falando? Porque a boca fala do que está cheio o coração, não é? Aí a doutrina espírita vem e faz uma revolução na nossa vida. Ela nos ensina a pensar diferente. Ela começa a dizer, olha, você é responsável pelo seu pensamento, então não perca tempo pensando coisas que não são boas, coisas que não vão te elevar. A doutrina espírita vem e traça um novo caminho, fala, olha, agora você vai por aqui, conhece-te a ti mesmo, para de tanta fragilidade, busque maior conhecimento, se equilibre, entenda que você tem todos os recursos para pedir diretamente para Deus a tua saúde, para ser uma pessoa com mais plenitude dos sentidos. E nós queremos terceirizar tudo. Nós queremos ainda que o outro faça prece para a gente. Nós queremos que o outro faça as ações no bem para a gente. E abrimos mão na nossa condição de protagonistas, de protagonistas das nossas histórias. Então, meus irmãos, quando a gente fala do poder, do pensamento positivo, é entender que nós temos todos esses recursos. E agora nós sabemos que tudo vem de Deus. Os fluidos vêm de Deus. Nós sabemos que o espírito é o ser pensante. E que a maneira com que ele está organizando as suas energias, o seu corpo espiritual está sentindo. E o seu corpo físico está registrando. Como é que está o seu corpo físico hoje? Como é que está a sua saúde hoje? você já pensou? Porque nós encontramos várias pessoas muitas vezes que se queixam de doenças, que se queixam de dores, que elas não sabem a origem. Não sabem por que está doendo, por que adoeceu. E a medicina não acha também. E aí, um pouco mais de conversa, de diálogo fraternal, as pessoas se sentem encorajadas de falar das dores que carregam na alma, da mágoa arrastada por tanto tempo, da desilusão, da frustração. E nós vamos percebendo como que o pensamento doente foi construindo aquela criatura cheia de fragilidades. Tudo dói, tudo não está bom, porque a mente adoeceu. Uma mágoa sofrida há tantos anos atrás é capaz de agora te desarmonizar tudo, porque você acostumou nessa sintonia. E muitas vezes, por vibrarmos assim, na sintonia da morbidez e da desilusão e do desalento, nós conectamos com outras mentes assim. Ou vocês acham que hoje os espíritos que pululam pelo nosso orb são espíritos de que teor? De qual vibração? Eles também estão nesse quadro de agonia, de sofrimento, de transição. E nós se não vigiarmos, nós conectamos facilmente com essas mentes. A Sueli Calda Schuber diz assim, que um pensamento infeliz seu agora pode influenciar alguém que está tendo uma ideia suicida lá na esquina. Então, o que você está pensando agora pode potencializar o desejo de um suicida ali na esquina. mas se você começar a pensar o bem as suas energias também vão encontrar com outras que desejam o bem que desejam ver o que? O mundo melhor que desejam ter uma proposta de renovação porque é o que o nosso coração pede hoje renovação e isso que está acontecendo conosco agora é algo muito positivo porque as coisas começaram a se mexer em todos os setores. Nós estamos construindo agora no século 21 uma escola mais justa uma escola que está tentando ver as pessoas como elas são independentes das suas deficiências hoje nós estamos trabalhando com inclusão então o ser humano agora ele não é contado pela sua deficiência mas ele é contado com o seu potencial ele pode fazer parte então nós estamos trazendo para dentro uma escola mais justa e na casa espírita também acontece isso as pessoas precisam se irmanar para ser solidárias umas com as outras porque todos os dias da nossa vida nós temos relatos e notícias das pessoas que se suicidam das pessoas que de repente sofrem tiro uma doença incurável e como é que está o nosso sentimento para lidar com tudo isso é uma nova era que está nascendo e nós temos que nos tornar fraternos temos que aprender a usar os dons que nós temos para vibrar um pouco mais de amor para dizer assim para Deus Senhor eu estou aqui conta comigo o que eu puder fazer para instruir para colaborar para ajudar faça-se em mim um instrumento porque nós muitas vezes acreditamos que Deus não precisa da gente vocês acham que vocês são importantes para Deus vocês são importantes para Deus Deus conta com cada olhar aqui Deus espera que cada um de nós possamos ser os olhos dele aonde as pessoas necessitarem os únicos que não acreditam somos nós isso não é presunção isso é servir é se colocar à disposição do pai e dizer senhor senhor conhece os meus defeitos senhor sabe das minhas fragilidades mas eu me coloco à disposição se tiver alguém que eu posso ajudar socorrer me ensine me ensine a ajudar porque eu posso ser mais eu posso ser mais fraterno eu posso ter mais tolerância mais paciência eu posso modificar o quadro tão triste da minha família que não acredita em Deus da minha família que está toda desorganizada pela falta de perdão pela falta de amor eu posso me esforçar senhor para ser um instrumento de paz de pacificação porque nós não precisamos de mais nada para insuflar o que há de ruim em nós nós precisamos de alguém para apaziguar o nosso estado de espírito e nos dizer que nós realmente podemos brilhar essa luz que cada um de nós temos que nós não precisamos de ninguém para apagar a luz que nós começamos a emitir mas nós precisamos uns dos outros para encontrar um caminho seguro um caminho feliz então a maneira com que você está se pensando hoje pode modificar sua vida a maneira como você se acredita hoje pode modificar a partir do momento que você acreditar que você pode você pode ser melhor porque há alguns fatores que vai determinar isso nós temos na nossa área cerebral algumas regiões que se foram estimuladas com muita potência de vontade elas são capazes de alterar a sua estrutura e isso chama plasticidade então se eu quero ser bom eu vou vibrar e vou ter uma vontade tão potente que eu vou conseguir modificar as estruturas da minha mente e isso vai representar no meu corpo físico mas eu preciso conhecer eu preciso saber porque que eu preciso ser bom porque que eu preciso parar com esses pensamentos que me diminuam porque que você tem que se depreciar tanto porque porque que alguém colocou na sua cabeça que você não é capaz de brilhar e porque que nós aceitamos isso porque que nós somos nos curvando a ideias tão pessimistas acerca das pessoas e muitas vezes acerca de nós alguém mexeu com a tua dignidade um dia e você aceitou sem se dar conta que você é o espírito pensante que tem contato direto com Deus e que ele é pai e ele vai estar sempre contigo não importa não importa o que você faça não importa o que você fez e não importa o que você vai fazer Deus vai estar sempre contigo isso é inquestionável mas você precisa querer estar sempre com Deus você precisa se aceitar e aceitar que essa luz que você tem ela vai brilhar porque quando você entender que o teu pensamento pode te elevar a cumes nunca antes imagináveis e você realmente um dia vai poder dizer tal qual Cristo eu e o pai somos um porque você vai entender que o teu coração vibra na mesma sintonia que vibra o coração do Cristo porque foi pra isso que Deus nos criou pra nos tornarmos luzes e não pra nos esconder debaixo da terra Deus nos criou porque ele nos ama e ele continua investindo em nós nós é que precisamos acreditar nós é que precisamos acionar todas as energias e dizer pra nós mesmos eu vou vencer essa dificuldade eu vou vencer esse desânimo eu vou me cuidar porque eu descobri que eu me amo eu vou cuidar de mim e eu vou querer viver mas eu quero viver plenamente mas pra isso tudo eu preciso seguir esse caminho esse caminho que ele tem a chave e que ele diz que ele era o pastor e nós precisamos aceitar isso que nós temos potencial nós temos vontade de sermos melhores e podemos encerrar essa nossa noite essa nossa fala dizendo pra Deus assim ói Deus nós estamos sempre pedindo as coisas pro senhor nós pede dinheiro nós pede trabalho nós pede pra chover e se chove demais nós pede pra parar moda aconheita não afetar nós pede amor nós pede pra casar nós pede casa pra morar nós pede saúde nós pede proteção nós pede paz nós pede pra deslindar os nó quando as coisas complica moda a vida correr melhor quando as coisas apertam nós reza pedindo tudo que nos farta é uma pedição sem fim mas se as coisas dá certo nós vai na igreja mais perto e no pé de algum santo que seja de devoção nós deixa sempre os merréis e lá nos cofres da frente coloca mais um postão mas hoje meu senhor bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar nós pede 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 mas nunca pergunta como é que o senhor tá se tá triste ou contente se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar e por esse esquecimento o senhor há de nos desculpar ói Deus nós sempre pensa que o senhor não precisa de nada mas talvez não seja assim talvez o senhor precisa de mim sim precisa da minha bondade precisa da minha alegria precisa da minha caridade no trato com meus irmãos nós somos seu espelho nós somos sua criação nós não pode fazer feio nem ficar fazendo rodeio nem desapontar o senhor nem amargar o seu sonho que foi um sonho de amor quando essa terra todinha criou ói Deus eu prometo vou rezar de outro jeito vou parar com essa pedição de trocar milagre por tostão talvez eu até peça uma graça mas antes vou ver direitinho o que eu andei fazendo de bom e se nada de bom encontrar muito vou me envergonhar e vou pedir perdão muita paz que Jesus a razão maior da nossa existência esteja com cada um de nós o que eu andei